O Rio Grande do Norte está entre os estados do Nordeste que registrou o segundo menor número de casos de violência política desta região no período de julho a setembro deste ano, perdendo apenas para Sergipe. Ao todo foram quatro casos, sendo um ligado à ameaça, dois de atentado e um de homicídio. Junto ao estado Potiguar, Ceará e Pernambuco apresentaram o mesmo número de casos de violência. Na sequência, aparecem Maranhão, com cinco casos, Piauí, seis, Bahia, nove, Alagoas, onze e Paraíba, doze. Os dados são do 11º Boletim Trimestral do Observatório da Violência Política do Brasil e correspondem ao número de violência política registrado de julho a setembro de 2022. Dos 26 estados do país, segundo a pesquisa, 25 apresentaram algum caso de gênero nesse período. Os casos são agrupados em cinco tipos diferentes. Agressão e agressão familiar, ameaça, ameaça familiar, atentado, atentado familiar, homicídio e homicídio familiar, assim como sequestro e sequestro familiar. Desse grupo, o Rio Grande do Norte não registrou casos de agressão e nem de sequestro. Considerando todos os estados contemplados, São Paulo permanece na liderança com o maior número, 30, que corresponde a 14,2%. Em seguida, surgem o Rio de Janeiro, com 24%, Minas Gerais, com 22% e Paraíba, com 12%. Paraíba é o estado do Nordeste mais violento. Não foram identificados casos de violência política no Acre e também no Amapá.